O Encartaz tem uma dica de cultura pra você. Samba, rock, soul, black music e swing compõem o repertório da banda originais do gueto. Além de clássicos do gênero, a banda apresenta também composições próprias, recheadas de bom humor. Um verdadeiro caldeirão musical. Todas as quintas-feiras de julho, às 19h, na Galeria Olido, no Largo do Paissandu. A entrada é franca. E não esqueça que o Encartaz é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.